Olá, amigos na fé e visitantes do canal, a paz de Yahushua, Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos para mais um vídeo-estudo sobre o tema da palavra Hades. Hades seria o mesmo que inferno ou o mesmo que lago de fogo? Isso que vamos ver nesse estudo. Então, que o Eterno siga abençoando a todos. Para iniciar esse estudo, eu já vou falar que Hades ou Seol ou Sheol no hebraico, Hades no grego e Seol no hebraico. Ambas palavras significam túmulo ou sepultura, lugar dos mortos, mansão dos mortos. Eu quero dizer já de início que Hades ou Seol não significa o lago de fogo. E para provar isso, vamos iniciar a leitura no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 13 e 14, onde está escrito. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Eis aqui o que significa o lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Ou seja, o Hades representando o Seol e a morte, elas no final são lançadas no lago de fogo. Consequentemente não são o lago de fogo. Porque o que é traduzido como inferno, ou é colocado na mente das pessoas como o inferno, é o fogo eterno. Ou o inferno em chamas. Porém o fogo eterno é o lago de fogo, que é considerado a segunda morte, como o texto de Apocalipse nos explica. Ou seja, o que será realmente de fato Hades? Hades e Sheol, ou inferno. Vamos ver o que significa a palavra Hades. A palavra Hades, conforme esse meu livro, esse coplédia bíblica, está escrito que é o lugar dos mortos. Lugar dos mortos. Uma palavra que é do grego. Porém os gregos acreditavam que Hades era um personagem, um deus, um ídolo deles, que liderava ou reinava nesse campo espiritual, ou nesse lugar espiritual, chamado Hades, ou lugar dos mortos no sentido espiritual. Porém o contexto bíblico não é esse. O contexto bíblico de fato é onde estão os mortos. E onde estão os mortos? Estão debaixo da terra, no cemitério, na sepultura, no túmulo. Esse é o lugar dos mortos. Ou mansão dos mortos. Porque depois da morte vem o quê? O Hades, ou Sheol, que na verdade é a corrupção do corpo mortal. Desse corpo corruptivo que temos. Na terra é a deterioração do corpo. Por isso que no livro de Atos, capítulo 2, versículo 27, está escrito Aqui sabemos que está falando do nosso amado Salvador, o Messias, porque ele ressuscitou ao terceiro dia e não viu corrupção. Seu corpo não foi deteriorado, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, aqui temos que se trata desta condição do lugar dos mortos, que é a sepultura, onde o corpo entra em decomposição. Isso que é o Hades, ou Sheol, seja um vale de mortos, onde ficam diversos cadáveres, ou realmente um cemitério em decomposição. Por isso temos aqui no versículo 27, porque não, porque tu não me abandonarás no sepulcro, porque um dia vamos ressuscitar-se, morrermos. Ou aqueles que estiverem mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis. E se referindo ao Salvador, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aqui o salmista Davi, essa revelação que o apóstolo teve no Atos capítulo 2, versículo 27, foi do salmo de Davi, referente a revelação do nosso Salvador, que ele não veria corrupção. Ou seu corpo não entraria em decomposição. É neste contexto bíblico que se emprega a palavra Hades, ou Sheol, porém não é no contexto místico grego. Agora vamos ver no livro de Salmos, no capítulo 16, no versículo 10, a mesma passagem. Salmos, no capítulo 16, versículo 10. Pela versão de King James, que é a que eu estou lendo, vamos ler o versículo 9, onde está escrito, No hebraico, essa palavra morte está como Sheol, que é de fato o túmulo onde o corpo entra em decomposição. Por isso que depois ele diz, no versículo 10, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Por quê? O salmista fala assim, porque ele sabe que estaria de fato morto, mas não permaneceria morto para sempre, porque um dia ressuscitaria. Ele está tratando do seu corpo ali no Sheol, no Hades, porque Hades, no grego, é a mesma coisa que Sheol, do hebraico. Nesta passagem, quando ele diz no versículo 9, pela versão de King James, Porque tu não me abandonarás nas profundezas do Sheol. Aqui está traduzido como nas profundezas da morte. No hebraico seria Sheol, que é o que equivale a Hades do grego. Ou seja, está se tratando do corpo morto ali debaixo da terra em decomposição. Então, temos aqui nesse estudo o que significa realmente Hades e Sheol. E que Hades e Sheol são a mesma coisa, porém, são diferentes de inferno e lago de fogo. Hades e Sheol não são o inferno, nem o lago de fogo. E no próximo estudo veremos o que significa realmente inferno e lago de fogo. Pois inferno e lago de fogo pode ser traduzido como a mesma coisa. Mas são diferentes de Sheol e de Hades. Então, até o próximo estudo. Na paz do nosso Salvador. Yahushua. Jesus Cristo. Para os amigos. Hades e Her taş. Não atras. Não atras. Tô. Claro. Claro. Persí誊. Tô. Inter a風. Tem. A CIDADE NO BRASIL